Ué, a gente sai todo mundo junto? Sai, sai junto. Ué, como é que você pega as coisas? Ué, já, já, o sapo me atacou. O sapo me atacou. Você foi mexer com o sapo. Aí, ó, tá vendo que tem um reloginho lá em cima? A parte amarela é o dia, aí depois tem ali o entardecer e a noite é a parte mais escura, que é mais curta. Aí tem lá o estômago, o cérebro e o coração. Coração, saúde física, cérebro, saúde emocional, lá o... a sanidade e o estômago, fome. Nossa, tem uns rolês no mar, véi. Pegar a grama. 100% atualizado. 100% traduzido. Você nasceu com o de mesmo, BT? 100% traduzido, apareceu pique grama, tá ligado? Pô, bonitinho o jogo, né? Esse jogo aí, eu falei que é o Tim Burton desenhando um jogo, véi. Tá ficando noite ou é impressão? Já tá, já, 6 horas da tarde, já. Ó, seria legal se a gente fizesse o nosso rolê perto daquele portal que a gente se encontrou. Eu tô, eu tô, eu fiz uma picareta e tô minerando, ó. Boa, boa. Ué, 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 tem um louco de machada atrás de mim. Ah, é isso? Você conseguiu pepita, Gal? Cara, peraí, se você fica no escuro, ele te pega, é isso? Os monstros? É. Sim, que é a saúde mental. Ah, a luz é essencial a noite, ó. Daqui a pouco a gente vai ficar de dia. Nem precisa colocar mais nele. Meu boneco já tá sanidade zero. Ele tá me batendo, ele tá me batendo, bicho. Não, mas agora ele vai embora. Eu tô correndo deles, ó. Eles não param de me caçar, velho. Se você apertar o M, você abre o mapa, viu? Eu tô abalado, velho. Eu vou oferecer. Todo jogo é isso, hein, Gal? É uma brincadeira, velho. Não, cara. Eu devo oferecer agora ou depois? O quê? Ah, o reinício. Não, não. Se tiver algo que me ajuda na sanidade, eu quero. Come flor, come flor, come flor. Cole flor, pega flor. Ó, Gal, toda vez que eu colho flor, eu sobe um pouquinho a minha sanidade. Eu acabei de fazer o teste. Eita, tem uma casinha. Vou caminhar até a casa de porco. Aqui não tem reset, não, pô. Aqui não tem reset, não. Mas não dá pra abrir a casa de porco. Ó, a gente pode fazer roupa. Ah, o Gal já tá de mochila, pô. Ah, fala dele. Quer que resete, Laudos? Não, ué, por quê? Ah, não sei. Você tá sem mochila? Mano, agora eu não falei zoando. Os caras vão morrer. Os caras... Agora que eu entendi, cara. Brincadeira, né? Os caras... Eu tô com dificuldade pra entender a... Eu tô com dificuldade com o sistema de combate do jogo, tá ligado? Tá na máquina pra fazer mochila, velho. Tá na máquina pra fazer mochila, velho. Mano, a gente pode morrer? A gente pode até morrer. A gente só não pode morrer antes que o BT, velho. Isso... Isso é padrão, né? Isso aqui é um... O sapo tá meio bravo aí, velho. Nossa, o Gal, velho. Mata ele aí pra ficar, Gal. Valeu, valeu. Tá de boa, tá de boa. Ó o bicho aqui, ó. Dá pra matar ele? Eu suponho que sim, mas ó, ele tá... Vamos bater nele junto? Não dá, né? Vamos, vamos. Quer tentar? Vamos, 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 vamos. Ele desistiu. Pera aí, ele desistiu. Vamos atrás dele. Bate nele, bate nele. Bate nele, bate nele, bate nele, ué. Tô tentando bater, ele tá indo embora. Tá, eu trago ele pra perto. Não consigo acertar. Vai, 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 vai. Bati, me ajuda. Me ajuda, eu vou morrer. Ah, morri. F. Que que reinici? Nossa, velho. Caína do Gal, velho. Ai, moscou. Eu morri, mano. Isso é um esqueleto, velho. Esqueleto não é um fantasma. Tá vendo, garotinho? Leão de São Boite, né, velho? Não, mas eu morri por sua causa. Eu morri por sua causa. Eu vou assombrar vocês agora, cadê? E tô aqui. Cheguei, viu? Olha o Lox, olha o Lox, é um fantasma. Desconectou, desconectou. Certeza? Desconectou, desconectou. Vamos, eu vou tomar coragem pelo Lox, garotinho. Para pra pensar que o bicho morreu e tá abalado, velho. O bicho morreu e tá abalado, velho. Pô, eu tava preparado pra comemorar. Pô, que joguinho rude, hein? Ele é muito gostoso esse jogo, velho. Só come comida gourmet, não, velho. O que você pegou só come comida gourmet? Tá chato, hein? Não, eu tinha pegado esse aqui, ó. Ah, eu acho que como reiniciou, eu fui no mesmo, entendeu? Ele torna-se um fracote quando fica com fome. Por isso que ele tem um peso junto, velho. Tem bem menos, é... Já tô contando aqui, Ju. Tá correndo, cadê você? Oxi. Eu tô um pouquinho sul do portal. Sul do oeste. Beleza. Não, não. Pô, aí. Fala dele, porra. Tem que me respeitar, velho. Respeita a minha história, porra. Não achei nada. Você tem, Zé? Tem, precisa pra fazer o quê? Ah, aquela máquina lá. Ah, que é uma máquina minha? Nossa, eu não consigo voltar mais, mano. Tô ferrado. Eu não vou voltar. Não, não, não. Ele quer, ele quer. Não quero não, quero não. Relaxa. Aqui reiniciou. Não, não, não. Calma, que eu vou me virar. Eu só tenho que fazer a minha própria flogueira aqui, peraí. Cara, aqui, eu só morro se eu quiser, garotado. Aqui já acabou, velho. Eu também, eu também. Eu também, você também. Jogo muito fácil, velho. Sem maldade, velho. Sem maldade. Aquela reiniciadinha, ainda bem que o Laox morreu. Ele é leigo nesse jogo. Pra dar aquela reiniciadinha, garotinho. E nós ficar na gude já com a informação, velho. Aproveitar que tá, né? De comer um negocinho aqui. Eita, 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 eita. Nossa. Ué, garotinho, cadê a... Ué? Eu usei pra fazer a mochila. Eu gastei mochila, gastei mochila. Cadê a fogueira, Gal? Eu gastei mochila, bicho. Eu gastei mochila, filho. Tem grama, tem grama. Joga uma grama aqui, faz uma tocha. Joga uma grama no peito do teu pai, Laox. Joga um... Gal, sobe aqui pra cima, que é a base, animal. Tem uma grama aí, não, Gal? Eu não tenho, bicho. Pô, eu vou pra base, o que eu tô fazendo? Morri, 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 morri. Ué? Ué, vai morrer também. Que burro! Que burro! Vai morrer também, cara. Aí, ó. Aí, fala dele, pô. Tem que ser muito burro pra morrer. Que aqui? Pô, eu tava longe da base sobre ele. Vai, 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 de gelo, de gelo. Bora, 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 bora. Vai do velho aí, velho, vai. Bora, 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 rápido, rápido. Não pensa muito, não. Vamos, 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 vamos. Eu tô sendo assombrado. Você tá em mim, BT? Tem que desconectar, velho. O BT morreu, velho. O BT morreu. Ah, você desconectou? É, o BT, cara. Cara, o pessoal tá cria modo Endless, o pessoal não tá durando uma noite, rapaziada. Porra, o pessoal não tá durando uma noite e vocês estão preocupados com o modo Endless. É foda, velho. Ó, passou a aranha que eu tretei. Mano, a aranha pra você é bom, hein, velho. Morri, 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 morri. BT, boss, kill it. Aqui, ó, a casa deles. E aí, como é que vai ser agora? É duro, velho. É duro. Não, 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 não. Não, ué, ué, não tem o que fazer, garotinha. Não, tem aquele rolê que é aquela mesa ou a gente que tem que desenvolver alguma coisa pra trazê-lo, velho. Vamos? Ah, é o cara que tinha, velho. Ah, tá. Vamos bater no búfalo aqui? Bate nele, bate nele, bate nele. Não, a última vez que você falou foi bater, eu me ferrei, Gal. Bate nele, vamos dos três. Os três, velho, os três, velho. Eu vou morrer, velho. Eu vou morrer. É só não bater. Já bateu, mano. Isso já ajuda. Eu preciso de ajuda. Enquanto eu corro, vocês batem. Enquanto eu corro, alguém bate. Enquanto eu corro, alguém bate. Enquanto eu corro, alguém bate. E aí? E aí? E aí? Enquanto, ué, ué, ué. Bate nele, vocês dois caras olhando. É brincadeira. Não, eu vou morrer. Me ajuda aqui, eu vou morrer. Batei, batei um deles. Boa, boa, galera. Eu tô com dois de vida, eu tô com dois de vida. Alguém precisa bater. Eu não consigo bater mais. Vocês estão luteando. Eu já bati demais neles. É só finalizar. É só finalizar. Dropei aqui no chão. É só finalizar. Bicho cagou. Bicho cagou no meio da treta. Aí, aí, Bt. Não, beleza. 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 Não, o cara é luteando tudo. Luteando tudo. Olha lá. Tô valendo. Só eu, se eu me vivi. Tô pegado as coisas e me embora. Bom, bate nele, Lau, que solta pouquinho. Eu dei uns 20 tapas. Olha aí, ó. Era um tapa. Era um tapa. É uma brincadeira, cara. Fala dele. Aqui acabou. Aqui acabou. Reiniciou. Não, eu vou fazer a pedra. Me ensina a fazer. Reiniciou. Não, eu chamei a minha reiniciada agora, velho. Pois é. Agora foi a minha reiniciada. Olha. Olha.